Olá! Batman vs. Superman, a origem da justiça, chega aos cinemas brasileiros em 24 de março de 2016. Ben Affleck é o Batman e Henry Cavill, Superman. Um trailer foi divulgado nesta quinta-feira e empolgou os fãs. O filme será um prelúdio dos eventos da Liga da Justiça, que deve começar a ser produzido em janeiro. A perícia da polícia concluiu que a morte da soldado da PM, Deuziane Pinheiro, no Batalhão Ambiental, não possui indícios de homicídio. A perícia incluiu depoimentos de testemunhas, além de exames forenses. Recentemente, a família usou o Facebook de Deuziane para cobrar justiça e reafirmar a tese de assassinato. E foi liberada também a primeira prévia da sexta temporada da série Game of Thrones. O vídeo faz mistérios sobre Jon Snow e mostra cenas tensas já vividas por outros personagens. A nova temporada estreia em abril de 2016. Essas e outras notícias você confere em portal do holanda.com.br. Até logo!